2020 é um ano que provavelmente vai ficar na memória. O mundo enfrenta uma crise sanitária e outra relacionada com as alterações climáticas. Quando confrontado com grandes ameaças, o ser humano tem tendência a resistir à mudança e tenta apelhar-se aos antigos hábitos. Nós, enquanto espécie, não gostamos de mudanças. A mudança parece uma ameaça. Preferimos segurança e estabilidade a todos os níveis, o que nos faz valorizar mais os nossos interesses e necessidades atuais do que os nossos interesses e necessidades a longo prazo. Todas as pessoas têm determinadas tendências cognitivas que ajudam a garantir a sobrevivência da espécie, mas às vezes funcionam contra nós. Quando dedicamos tempo, energia e recursos a uma ação específica, normalmente não queremos abandonar essa ação. Assistimos à falácia do custo irrecuperável porque é a única coisa que nos impede de mudar os grandes sistemas, como os transportes, energia e o nosso sistema alimentar. Preferimos o sistema antigo porque já investimos muito dinheiro, tempo, energia e recursos na criação de empregos e infraestruturas em torno dos combustíveis fósseis. Mas também existem tendências cognitivas que nos ajudam a evoluir e na adaptação a uma nova situação. Temos tendência a fazer comparações com outras pessoas. Quando os vemos fazer alguma coisa, é provável que o façamos também. Quando os vemos usar máscara, é provável que usemos também uma máscara. Se virmos alguém conduzir um veículo elétrico, optar pelas energias renováveis ou colocar painéis solares no telhado, há uma maior probabilidade de fazermos o mesmo. Segundo os especialistas, não há como voltar atrás e é preciso mudar a nossa forma de viver. Os líderes políticos agiram rapidamente para dar resposta à pandemia e devem responder com a mesma prontidão para garantir o futuro do homem e do nosso planeta.